E ela me procura pra ser cura no meio da noite escura Deitada na cama fria, essa mina é só loucura Desconserta a minha estrutura, mas minha língua no teu corpo é poesia Ela vem de novo, senta no meio da minha vida Cê pagou de descolado, a rima é rara O Achele te deu pão e cinco tapas e descolou a sua cara Mas mulher muito nega, então tô lá comigo Vou mandar no Cristo ali pra ver, mas ela como eu não entigo Aí, eu vou mandar no improvisado Cê tava caminhando na rua e quase que cê foi assaltado Aí, agora eu disparo, ladrão, passa sua beleza Esse aqui já assaltaram Tu agulha é muito louco, então tô lá comigo Você é descolado, minha mão na rima, sabe que eu não entigo Aí, minha mão, sem feio, quem diria Cê é mais fake, satanás, achando que foi hoje o dia Tu agulha é muito louco, vamos gastar Então, vem que vem na rima, que agora eu vou improvisar Aí, minha mão, a rima tá no olho Seu cabelo parece o Bob Esponja Depois de si, vai afundar no petróleo O bagulho é doido, vamos rimar Gola comigo, quero agora, eu vou dar essa menor Na moral Eu chego, mas tô não ensinando Que desse instrumentão ainda não Freestyle, tudo entrega Engraçado é ver o jacaré aí Dando a mordida na sua pedra Bagulha é muito louco, muita sucessão Eu chego no freestyle na improvisação Direito de resposta, 45 segundos, MC descolado Solta essa porra E o bagulho é sério E o bagulho é sério, zona norte é zona sul Qual é, mano? Se liga, eu falo Matum Se eu vier se pulado Javara é morde o seu bumbum Bagulho é muito sério Qual é? Tu tá fudido E o bagulho é sério, mano Eu não tô ouvido Que eu chego no vento Levando E consigo uma dona Minha improvisação É minha irmã E eu botei na tua cara E consigo uma dona Minha irmã Boca Porque o bagulho é muito sério E tu é fraco Qual é? Faio se liga Que esse destaco Porque bagulho é todo Eu tô com amor Agora eu vou matar Faio com a linha do Equador Se liga, mano Porque eu tô no Pix É linha do Equador Meridiano de Grand Prix Segundo round Mais 45 segundos, MC descolado Oh, 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 oh É, oh, oh Aí faio Se liga que eu tô potente Acho que teu dentista foi o tal do Tiradente Aí faio Se liga que eu tô contente Teu dentista foi o tal do Tiradente Sabe por quê? Não Tira Dente Pra mim tu é um MC Prato Eu já entro na tua mente Sabe por quê? Eu sou traficante Tu tá cabisbaixo Já alterei o seu semblente Porque, meu mano Para você não dá O que eu falo Eu não fiz Dali para improvisar Qual é? Faio Tá rindo Mano Tem um chapota Tá rindo Mas tu já sabe Pra você hoje Vou derrota Porque o bagulho é sério Rapá Porque eu falo No freestyle Para improvisar Porque vou ficar na base No freestyle Aqui é com praxe Se liga, mano Porque você é mentidor E eu faço freestyle Aqui é com o amor Porque o bagulho é doido, mano No traumisso Tu portou Essa listrinha aí De bandido Mas vou te falar Aqui no meu dia Aneio Portou essa linha aí Mas tu tá muito feio Segundo round Direito de resposta Mais 45 segundos MC Fael O que é que é que é que é que é que é um barbeiro? Aí ó, free combat, barbudo e preto, é o smurf de chocolate Fala comigo, segura essa resposta, vou fazendo freestyle passo a passo Você é um bosta e menor, é batalha de sangue Freestyle vai e vem, botando seu crânio tipo bumerangue Aí, eu vou mandar no free, falei de sangue, descolado, acho que tá um pouco sujo aqui Aí, vou envolvizar, coloca comigo na batalha que agora eu vou te gastar Se liga no papo que eu chego flipando na rina, eu sou sereno Chega mais um pouco pro lado que aqui eu não tô te vendo Porque também é escuro, aqui tá fazendo sombra Bagulho é muito louco, mano, até bateu uma alambra aí, mano Mandou na R.A.P, cê não dorme de luz, apagado Porque sua mãe quer te dar um beijinho de boa noite e não consegue te ver Que sim, porra Então vai, vamos seguir Boa noite, meu Vire H que vai botar agora Ele tem que voltar por hoje E aí? Então diz Então, mano, eu fiquei meio na dúvida Não vou segurar essa responsa não Que eu fiquei meio na dúvida Eu vou votar no terceiro round, tá ligado? Aí, galera, decente aí M.S.P.H vai pro terceiro round Barulho que gostou da rima e do freestyle do MC Descolado Barulho que gostou da rima e do freestyle do MC Fael Um voto pro Fael E um voto pro terceiro round Fiz aí, LT O Fael chegou mais no flow mesmo Ele foi remando diretão Você vota vai pro Fael? Vai pro Fael Fael, pode Vai pro Fael B.S.P.H.